Unidade 2, Legislação Educacional no Brasil, vídeo-aula Legislação e Política Educacional Brasileira, parte 1. Quais são os tópicos dessa aula? Educação e suas múltiplas determinações, educação como direito, educação como direito no Brasil, principais legislações da educação no Brasil, LDB, Plano Nacional de Educação e o Fundeb, LDB, significados e leis. Então, é preciso entender, antes de falarmos um pouco sobre o Plano Nacional de Educação, a LDB e o Fundeb, é preciso que a gente entenda algumas questões que eu falei lá na primeira aula da Unidade 1, que a educação, ela consiste em múltiplas determinações. Então, quais são as concepções que a gente acredita e compreende a educação? Então, nós podemos pensar a educação do ponto de vista da formação humana e do direito. Então, a educação é um processo humano, só o homem educa e se educa através da sua relação com a natureza, de acordo com suas necessidades, ele vai transformando a natureza a seu favor e, com isso, ele vai se educando. É um processo teleológico, ou seja, o ser humano é o único animal que tem um fim, ele persegue um objetivo, um fim. A educação, ela pode ser formal e não formal, a educação não formal é aquela administrada ou pensada pela igreja, pela família e a educação formal que nós vamos discutir aqui é a educação defendida ou organizada dentro das escolas. A educação é um bem imaterial e universal, ou seja, ele não deveria ser um bem que pudesse ser vendido ou negociado, ele é um bem imaterial, ele é uma necessidade, um direito universal de todas as pessoas. Ele é um processo histórico, ele não finda em si mesmo, ele é um processo articulado à história e a todas as determinações que a história pode trazer. A educação é um espaço de formação humana e do repasse dos valores organizados pela sociedade. Então, esses valores organizados pela sociedade, ou dentro da escola, ou fora da escola, é a educação que faz com que esse repasse aconteça e não é um processo neutro. A educação, ela não é neutra, tanto do ponto de vista de quem organiza essa educação formal, como do ponto de vista de quem recebe essa educação formal. Do ponto de vista da política econômica e política educacional, como é que a educação é vista? A educação escolar formal representa a ideologia dominante, essa é uma coisa que a gente tem que ter muito bem claro. A escola, ela foi organizada, enquanto aparelho ideológico do Estado, ela é utilizada para a manutenção da ideologia hegemônica. No caso, o sistema econômico que a gente vive, é a ideologia capitalista. Então, essa educação escolar, essa escola, ela foi pensada para repassar a ideologia dominante. Isso não quer dizer que também, que essa escola, ela não possa se materializar a um outro tipo de hegemonia. Então, essa, quando eu coloco aqui, é também na escola que se materializa a hegemonia burguesa, é porque, eu acabei de falar, né? Essa hegemonia burguesa capitalista, ela é repassada dentro da escola. Tem dois tipos de escola. Você tem a escola que forma dirigentes, a escola que forma quem vai ser dirigido, né? Não nessa visão muito maniqueísta, né? Mas é isso que acontece. Existe uma escola para um grupo de pessoas e uma escola para outro grupo de pessoas. Então, a escola é um aparelho ideológico do Estado. Então, as políticas educacionais estão articuladas principalmente aos interesses do mercado. Se vocês forem fazer uma análise de como as políticas educacionais aconteceram no decorrer da história do Brasil, por exemplo, vocês vão perceber que, em cada momento que o sistema econômico precisou, ele utilizou a escola para repassar a sua ideologia e qualificar pessoas para aquele determinado momento que o mercado precisava. Mas só que, contraditoriamente, a escola é também um espaço contra hegemônio. É isso que a gente tem que pensar. Enquanto professores, nós somos, nós temos um sistema capitalista? Temos. Temos uma ideologia neoliberal? Sim. Temos uma escola que é um aparelho ideológico do capital? Temos. Mas no espaço da escola, no espaço da sala de aula, o professor pode fazer, sim, uma contra-hegemonia. Que é isso que nós defendemos. Nesta perspectiva, qual seria o conceito e concepção de educação adotado nesta disciplina? Nós defendemos a pedagogia histórico-crítica, em que a educação é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Isso é um trecho do texto do Saviani. O que a pedagogia histórico-crítica acredita? É que nós temos que produzir diretamente, em cada indivíduo, a humanidade e formar criticamente esse ser humano. Então, é possível encarar a escola como uma realidade histórica. Isto é suscetível de ser transformada intencionalmente pela ação humana. Então, da mesma forma que a escola pode ser utilizada como aparelho ideológico do Estado, a favor do capital, nós podemos utilizar também essa escola a serviço da hegemonia do que realmente necessita a classe trabalhadora. Então, o Saviani vem dizer também, o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar aquilo que os dominantes dominam é condição de libertação. Parece muito redundante tudo isso aqui, mas deve estar querendo dizer o quê? Nós precisamos dominar o que os dominantes dominam. E como é que a gente pode fazer isso? Através do conhecimento, através da criticidade, através de uma escola progressista, que realmente atenda as necessidades da classe trabalhadora. Mas, para que isso aconteça no país, nós temos vários, e no mundo, nós temos vários tipos de legislações. Então, uma primeira legislação que garante a educação como direito de todos é o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que a educação é um direito universal inalienável do cidadão. É um direito universal. Todo ser humano tem direito à educação. A educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre as nações e grupos raciais ou religiosos. E deve desenvolver as atividades da ONU em prol da manutenção da paz. Então, o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é bem claro. Todos têm direito à educação. Mas o que nós temos hoje no mundo? Nós temos dois tipos de escola. Esse direito é negado historicamente, principalmente aos negros, pobres e qualquer grupo vulnerável. Então, a gente precisa pensar um outro tipo de educação. A educação é um direito e ela precisa ser organizada. E como ela se organiza? Através de leis, decretos e resoluções. Então, a política educacional, não só no Brasil, mas em qualquer outro país, ela é materializada nas instituições escolares, que são espaços de legitimação da ideologia do capital, mas também se constitui um espaço de contradição. Ou seja, é preciso defender... A política educacional deveria defender, sim, um outro projeto político. Então, essa organização não acontece num espaço harmônico e consensual. É preciso que exista disputa. Gente, é só pensar o seguinte. Nós temos duas classes. O capitalismo, que é a classe capitalista e a classe proletária. É uma classe que vende força de trabalho e uma classe que compra força de trabalho. Isso é harmônico? Claro que não. Então, nós temos sempre, na história da política educacional, no mundo e no Brasil, nós temos projetos em disputa que nós já conversamos nas outras lâminas. Então, existe um embate entre os projetos progressistas e os projetos conservadores. Esses projetos conservadores aqui são os mesmos projetos liberais. Então, é preciso que haja a participação popular para que os direitos que são... Que é universal, é preciso que exista participação popular para que esse direito, em uma sociedade como a nossa, cheia de contradição e cheia de desigualdade, é preciso que a sociedade civil, os educadores e a família, eles estejam alerta para procurar os seus direitos e brigar por uma política educacional diferente. Então, esses projetos em disputa, eles vão sempre existir. Então, não pensem que uma política educacional, quando ela é adotada, quando é batido o martelo, que existe uma legislação por trás dela, não pensem que isso foi feito de forma harmônica. Muito pelo contrário, ele é feito, ela é feita com muita luta. Então, é preciso também pensar, diz a educação como direito, que tanto a educação informal quanto a educação formal é um direito assegurado nas leis. Então, a educação formal sistemática tem a escola como espaço institucionalizado, um espaço para a sua materialização. E é o dever de quem? Do Estado e da família. Então, o Estado é, portanto, o fomentador das políticas educacionais. E como é que ele fomenta essas políticas? Através de leis, programas e projetos. Então, é preciso resgatar esse respeito ao Estado democrático de direito. É preciso que a população, a sociedade civil organizada, ela se una para garantir esse direito. E no Brasil, quais são as principais legislações de educação que vêm tratando desse direito? Nós temos a lei diretriz... Nós temos, primeiramente, a Constituição Federal Brasileira, que é a Constituição de 1988, Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 93.94, barra 96. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que atualmente é a Lei 13.005, de 2014. E nós temos o Fundeb, que foi alterado por essa Lei 14.276, de 2021. Então, isso aqui são algumas das leis que nós temos no Brasil para garantir a educação. Mas eu repito, essa educação não vai acontecer se nós não estivermos atentos e buscarmos os nossos direitos dentro dos espaços que a gente tem. Então, nós temos bastantes espaços que nós podemos estar obrigando o Estado a implementar tudo o que está colocado aqui nessa legislação. Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre essas legislações. Então, a legislação educacional brasileira esteve historicamente articulada aos interesses de grupos políticos e mais recentemente aos interesses dos organismos internacionais. Então, como se não bastasse a questão dos grupos políticos que nós temos no próprio Brasil que defendem uma política de acordo com as suas necessidades, uma política clientelista que vai favorecer o seu ganho maior, além disso, nós temos a influência no Brasil e nos países dos organismos internacionais. Então, esses organismos internacionais, que eu vou já citar alguns deles, eles tentam através do financiamento da educação que eles fazem, da distribuição ou do recurso que eles enviam ou que o Brasil vai buscar nesses organismos internacionais, quando eles, digamos assim, emprestam algum dinheiro, algum valor, está atrelado a isso, todo um conjunto de ideologias que eles defendem. Então, a internacionalização das políticas educacionais é um movimento inserido no contexto da globalização em que agências internacionais multilaterais de tipos monetário, comercial e financeiro têm influenciado a política educacional brasileira. Então, não existe uma política educacional que não tenha por trás esses organismos internacionais. Lembra lá, anteriormente, quando eu falei que não existe política educacional neutra, que não existe educação neutra? Então, além dos projetos, dos grupos políticos dentro do Brasil, nós temos grupos criados pelos países de primeiro mundo que estão por trás desses organismos internacionais. Então, aqui, exemplo de alguns organismos internacionais, a Unesco, o Banco Mundial, o BID, o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD e a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mas vocês podem estar pensando, mas, professor, isso tem a ver com a educação? Eles atrelam a liberação de recursos, atrelam essa liberação de recursos, tendo que o Estado brasileiro implementar determinadas reformas educacionais que atendam à necessidade desses grandes grupos. Então, por trás desses grandes grupos, nós temos grupos de empresários, nós temos bancos que têm interesse em países de primeiro mundo de formar e qualificar a mão de obra para atender necessidade desses países de primeiro mundo. Então, a gente precisa pensar que no campo da educação, a internacionalização significa atender uma agenda globalmente estruturada pela educação. E onde se reproduz isso? Nas diretrizes, nos programas, nos projetos de lei, na reforma do ensino médio, por exemplo. Então, nesse contexto que se instituiu no âmbito internacional, um padrão universal de políticas para a educação, baseado em indicadores e metas quantificáveis, no sentido de atender aos interesses da globalização capitalista. Então, uma das leis é a própria LDB. Nós não vamos falar nessa aula diretamente sobre a LDB, porque nós temos a unidade 3, que é só sobre a lei de diretrizes e bases, a atual lei de diretrizes e bases. Mas o que é uma LDB? É uma lei que estabelece as diretrizes e bases para o sistema de educação nacional. Quando eu penso em uma LDB, eu penso em diretrizes e bases. De forma horizontal e vertical, a LDB vai organizar e regulamentar a estrutura e funcionamento do sistema educacional público e privado, e de seus profissionais em todo o país. Então, a LDB, qualquer LDB, ela não rege só a educação no público, ela rege também a educação no privado. E qual a importância da LDB? Tornou a educação básica obrigatória, determinou a implementação de uma base nacional comum, curricular, respeitando as diferenças regionais, dividiu melhor as competências entre as esferas governamentais e estimulou novas modalidades de educação. Lá na aula em PDE, se não me engano, da primeira unidade, a gente falou dessas esferas governamentais, ou seja, o que cabe ao sistema federal, municipal e estadual de educação. Então, a importância dessa lei é porque trouxe isso, mas isso não quer dizer que ela funcione como realmente a gente espera que funcione. Então, nós tivemos três grandes leis de diretrizes e bases, nós tivemos a 4.024, de 1961, que é a primeira lei de base da educação, a Lei nº 5.692, de 1971, que fixa as diretrizes e bases de ensino de primeiro e segundo grau, e a atual lei, que é da educação nacional. Por isso, ela é chamada de LDBEM. Então, a explicação melhor dessas legislações aqui, principalmente essa, a primeira e a segunda, vocês vão ver na aula em PDF. Então, qual é o significado dessas leis? LDBEM, quanto lei maior da educação, tem como objetivo garantir o direito social à educação para todos os brasileiros. É uma legislação que regulamenta o sistema educacional público-privado, e ela é importante porque ela garante o direito de toda a população, ou deveria garantir o direito de toda a população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade. Já na aula 2, nós vamos tratar melhor dessas questões. Nós vamos tratar do Plano Nacional de Educação, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e do FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação, e vamos falar um pouco sobre os desafios da educação no Brasil. Aqui as referências e bom trabalho.